Música Olá pessoas e nesse dia de domingo Sou larada, o que é que eu vim fazer? Sembrar aqui as chegadas de outubro Todas as comprinhas Chegadas de outubro Porque a gente agora parou de fazer compras Vamos parar, parou o Sessu E vamos lá Primeiro de tudo Esse Scandle a Paris A Paris Que chegou de uma troquinha Ele, pra quem não gosta do Scandle tradicional Ele é uma boa pedida Porque ele tem um mel bem menos Assustador Que o Scandle normal Quem não gosta de um doce muito doce O A Paris É a solução Aí vamos seguindo com os lacradinhos O Goldia Absolut Que fixa em mim melhor Do que o tradicional Me desfio do meu com uma night tradicional Pra pegar o Absolut Agora Acho que tem um lacradinho Esse eu comprei Que é o Divine Ornamentation Que é o Allen Esse Só muda o frasco Mas É a mesma É a mesma fragrância Inclusive Inclusive Eu vou até fazer Uma coisa inédita Aqui Que eu já abri Pra mostrar o frasquinho A vocês Depois de relatar Lógico Vou usar muito ao seu E aí Que lindo Que lindo Que lindo esse frasco Que coisa linda Lindo demais E Allen É tudo de bom Muito bom Realmente é o mesmo cheiro Do tradicional Bem fortinho Já tá exalando aqui Pelo corrifador Delícia Então Esse aqui E teve mais um lacradinho E eu ainda não abri a caixa toda Esse aqui eu comprei na Beleza da Web Que veio com um monte de brinde Que foi O Allen Sabe O Shine Ele tem uma pegada menos amendoada Mais aberta Do que o tradicional Ele é um pouco menos denso Do que o tradicional E veio aqui umas coisinhas A Beleza da Web Tá bem legal de comprar agora Porque ela manda um monte de brinde Aqui máscara Uma máscara aqui De efeito De peeling Que eu tenho aqui Umas nem usei La Panthé Vem as amostrinhas também É... Adoro Isso aqui é um De 15 ml É um shampoozinho Aqui é um Sabonete em folhas Que legal pra viagem Ótimo Pra colocar em bolsa Perfeito E aqui é um Shampoo de volume Beleza Continuando Aqui Eu peguei também Eu só coleciono Na realidade Porque cara Eu não costumo Não costumo comprar Mas é coleção De Alize E de 20 ml E de 20 ml Continuando Um dos poucos que eu tenho Da Marc Jacobs É esse aqui O Dottie Esses perfumes da Marc Jacobs Eles são menos Os frascos Os frascos são lindos Né? É uma É uma coisa à parte É um É uma arte à parte Da perfumaria Né? Nesses frascos Então Assim Pela fragrância É uma fragrância Bem sutil Leve A fixação Mediana pra baixa Mas esse frasco É É uma questão à parte É lindo Pra você ter na coleção Então Eu amo as miniaturas Dessa marca É Tem o Angel Damo Que é esse aqui O Aconde Que é uma delícia Esse perfume Eu amo o EDP Mas Esse daqui Eu já peguei Não tem essa pena Tem o DNA Do EDP Só que Esse aqui Parece um pouquinho Mais forte Muito bom E Vamos terminando aqui Terminou Não temos mais chegadas Esse mês Esse eu peguei Na água de cheiro O jasmin Da Paris Elysée Que é o meu favorito Nessa nota É a minha favorita Então Peguei esse daqui Porque eu amo o jasmin E Esse misteriosa Salvatore Ferran Na verdade Eu não vou arrefeir Esse perfume ainda Mas Achei linda Essa Essa proposta deles Olha que lindo Esse aqui Depois eu até posso Ver Mas olha que coisa Mais linda Que é essa miniatura Né Misteriosa Eu não vi as notas Nada Depois eu posso até Fazer um comparativo Com o tradicional Beleza E essas foram As chegadas De outubro As últimas Últimas chegadas Não do ano Mas de outubro Com certeza E Se vocês quiserem Alguma coisa Só ia falar Minisa Beijo Verdade em valor Eu não lembro Porque Foram algumas trocas Desapegos E compras em loja online Então eu não estou lembrada mais Mas se vocês quiserem Tiveram alguma dúvida Só me chamarem Inbox Certo E aqui está A super Chegadinha Que vai matar Nosso desejo Por enquanto Em outubro Beleza Beijo